Cadê as viges? Só as viges, levanta a mão! Olha aí, deve ser muito feia, porque ninguém quis pegar, oi! Só uma pergunta, eu tô bonita? Quem falou linda vai ter que sair comigo depois, viu? Oi, gente, mas antes eu queria pedir a vocês pra que ficassem todos de pé É uma brincadeira que eu gostaria de fazer, mas infelizmente não vai dar tempo, porque o tempo é curto Pode sentar? Quem gostou do meu penteado, eu acabei de fazer, na janela do ônibus, quando eu tava vindo pra cá Thomas não tá gostando não Eu vinha no ônibus tão lotado, que até o motorista vinha em pé E o cobrador vinha atrás de mototáxi Aí eu vim em pé segurando assim, oi Pois não é que tem um véi atrás de mim, desse jeito? E eu senti naquele negócio de, sei, mas que carinha é essa? Olha o jeito dele, só minha filha, me desculpe, isso aqui não é nada demais não É só o meu salário que eu recebi e coloquei aqui na frente Eu disse, pois o senhor deve ganhar muito bem, viu? Porque da última parada pra cá já teve três aumentos Gente mais laricinha lá de Mossoró Vocês tão vendo meu corpo aqui Tem tudo muito pouco, né? Mas é tudo natural Gente, minha cidade é tão quente, que lá é a única cidade que tem três estação É calor, quentura e mormassa E esses dias eu namorando com o meu paquera Coisando Eu disse, amor, falou uma coisa bem quente no meu ouvido Ele disse, Mossoró E não é falando não, mas tão dizendo Que aqui em São Paulo Os homens tão tudo virando baitola Pra vocês terem onde eu tava ali hoje mais, sentada na praça E é passando um rapaz bem bonito Eu disse, ai gatinho, tudo legal Pois não é que o homem sentou em cima Já tem as mulheres aí, tudo desesperada Mandou fazer umas camisetas E tem escrito assim Eu também tenho boga Gente, mas essa semana eu arranjei um paquera Fui pra um forró Tá certo que era um marginal Mas tava me paquerando E como é que vocês sabem Quando um homem é um marginal? É aquele que se coloca os braços pra trás E o negócio pra frente Que ele anda assim, ó E olha o jeito dele, olhando pra mim Só Eu disse, só não, macho Agora é dois, eu e você Ele disse, diga aí, minha irmã Eu disse, vale, eu não conheço nem sua mãe Ele disse, sabia que você é uma gata Eu disse, tá certo Ele disse, sabia que você é gostosa Eu disse, tá certo Ele disse, sabia que eu tô muito doido Eu disse, só pode Gente, não é falando não Mas pensa do homem do mau hálito Ele foi falar um negócio perto de mim Se eu não fecho os olhos Eu tinha que pegar conjuntivite Ele foi dizer um negócio no meu ouvido Chega a ser a derreteu Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus O que é isso? E ele começou me agarrando Dançando comigo O homem lá pingando suor Eu disse, sabe Maria, você é sua, viu? Ele disse, eu também vou ser seu, ó gato Falou em piada, o Thomas gosta, olha lá Ele é um piadista, Nato Inclusive esses dias Minha amiga chegou pra mim e disse Laricinha, mulher Tá todo mundo casando Só falta você Eu disse, mulher Tá todo mundo morrendo Só falta você Porque homem na vida da gente É igual a guarda-chuva Quando a gente sai de casa com ele Incomoda Se deixa em casa faz falta Tem homem aí pensando Que as mulheres são Facebook Porque primeiro eles cutucam Depois curtem E ainda sai comentando Fora aqueles que compartilham E eu tô tão viciada em internet Que esses dias eu chamei o meu técnico O Nero Chamei ele pra dar uma olhada no meu kit multimídia O meu corpo Esse homem olhou tanto pra minha CPU Que o drive dele começou a piscar Ele disse, minha filha Ele disse, minha filha Eu posso inserir o meu provedor na sua lan house Eu disse, você que sabe café Ele disse, o que a gente fizer vai ficar em off Quando esse homem baixou Que viu o tamanho do meu monitor Ele disse, nossa que banda larga Eu disse, é o seu carro que é curto demais Ele disse, não minha filha Isso aí é maior do que o Windows É do tamanho do Word Quando ele disse isso Chega, minha conexão caiu Ele disse, vem cá, pega aqui Faça de conta que Excel e Explore Eu já tava cansada Já saiu com dois verdes Três verdes Caramba Deixa eu terminar Eu já tava cansada de mexer o mouse dele pra lá e pra cá E nada dele formatar O jeito que ter foi pular em cima e ficar escaneando pra lá e pra cá Obrigada Muito bom Muito bom Aí Larissinha dos infernos Tu é danada, hein meu A mais linda do Rio Grande do Norte Veio aqui Botou pra lascar todo mundo O negócio aí da internet foi histórico Vai pro YouTube Thomas Roth Você que começou aí Meio vai pra lá Na verdade no começo eu achei Ih rapaz Mais uma querendo ser engraçado A verdade é a seguinte Seu humor foi sensacional Ou seja, só uma coisinha Essa coisa que o nordestino tem De falar sacanagem de um jeito alegre Isso é maravilhoso, meu É realmente o nordestino tem esse humor meio apimentado mesmo E eu como uma boa nordestina acho massa Adorei você minha flor, arretada Miranda Você conectava a Larissinha aí ou não? Nada conectava com o satanás Troço mais feio, velho Então é isso Você é uma vencedora da sua categoria Meus parabéns Dá-lhe André Vocês perderam Infelizmente Mas parabéns É bem divertido Larissinha conquistou a terceira vaga E só resta apenas uma Quem será que volta no fim do programa E quem sabe leva 5 mil reais E aí